Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentrista ser, leãozinho, o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando o meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor O meu coração é o sol, o meu coração é o sol O meu coração é o sol, o meu coração é o sol